E desde o começo da operação Voltando em Paz, 916 brasileiros já passaram pelo processo de repatriação do conflito entre Israel e a Palestina. E quem está em Tel Aviv acompanhando a volta dessas pessoas para casa é o enviado especial da EBC e do Canal Gov, o repórter Marcos Uchoa. É um prédio bem moderno onde fica a Embaixada do Brasil em Israel. Mas lá de cima, num andar bem alto, ninguém tem tempo de admirar a vista. Aqui fica a base de toda a operação organizada pelo governo federal para repatriar os brasileiros que querem voltar para casa ou, no caso dos que vivem em Israel, deixar suas casas por um tempo. Quase mil já viajaram e hoje foi fácil entender o porquê dessa decisão. No meio de uma reunião, tocou a sirene que alerta por um ataque iminente de foguetes do Hamas. Todo mundo corre para um quarto protegido e segue o jogo. Para não atrapalhar o andar da composição da lista, eu vou discutir com o Dani, se for o caso de correção, se eles estão incluídos, se não estão, é mais ou menos, em geral, aflição. Talvez se estranhe a presença canina na reunião, mas essa é também uma das pequenas consequências de uma guerra. Quem sai de casa nunca sabe quando e se volta. Então, o jeito é levar para o trabalho e proteger também os animais de estimação. O próximo voo vai ser na quarta-feira. Os brasileiros mais aflitos ou necessitados já voltaram. Dos que ainda estão aqui, muita gente muda de ideia. O governo brasileiro pode até vir a ajudar cidadãos de países vizinhos ao nosso, caso sobre lugares. No último voo, estavam previstos 214 passageiros e 24 não apareceram, que seria 10%. Então, é um número substancial. Então, nós vamos recontactar todo mundo e ver, porque inicialmente nós prevíamos 15 voos. Então, esse número talvez fique um pouco modificado. Mas, caso haja lugar nesses voos, nós já contactamos nossos companheiros latino-americanos e nós vamos colocar os latino-americanos nesses voos. Pegamos a estrada para Jerusalém e encontramos uma cidade, de certa forma, irreconhecível. Essa é a igreja do Santo Sepulcro, conhecida também como a da Ressurreição de Jesus. É o lugar mais sagrado para cristãos, mais visitado e estava praticamente vazio. Normalmente, milhares de peregrinos e fiéis passam aqui todo dia. A guerra também destrói esse exercício de fé. Pelas ruelas da cidade velha, milenar de Jerusalém, também se nota tudo muito diferente. Fora a inocência das crianças que, curiosas, gostam de conversar com os estrangeiros. Mas no muro das lamentações, os judeus têm tanto para lamentar. A morte e sequestro de crianças, a tristeza e a agonia por tudo o que aconteceu e pode ainda acontecer. É como se Jerusalém estivesse vivendo de novo na pandemia, mas israelenses e palestinos padecem de algo que não parece ter cura. Esse senhor palestino de 70 anos já viu de tudo e diz que gostaria, mas não acredita, na paz entre os dois lados. Toda a operação de retirada dos brasileiros palestinos de Gaza foi feita daqui de Jerusalém pelos diplomatas brasileiros. Eles não puderam ir a Gaza, obviamente, mas mesmo em Ramallah, que fica na Cisjordânia, eles não puderam ir, que é o lugar onde normalmente eles trabalham. Israel vetou a entrada nesses lugares na Cisjordânia por uma questão de segurança. É como se essas cidades palestinas hoje tivessem virado uma prisão. Para os brasileiros palestinos no sul de Gaza, tudo o que podia ter sido feito pelo governo brasileiro foi feito. Eles estão próximos da fronteira com o Egito, mas ela não abre. Estamos tratando dessa questão num nível político máximo. O que está faltando, então, é apenas o Egito informar ou dizer ao Brasil que eles estão autorizados. Nós já temos, provavelmente, no nível político, essa certeza de que receberemos. Mas, do ponto de vista prático, o rapaz da imigração, do balcão da imigração, precisa receber essa informação. Ele ainda não recebeu. Então, se abrir a fronteira e o rapaz que carimba o passaporte na fronteira não receber essa informação, os brasileiros não podem passar. No fim do dia, voltamos de Jerusalém para Tel Aviv. Chegando, vivemos o que tantos sofrem aqui. Ao nosso lado, carros parando e no ar, 26 Patriots sendo lançados para abater foguetes do Hamas. Várias explosões. Viver assim? Todo dia? As sirenes tocam aqui em Tel Aviv, em média, quatro, cinco vezes ao dia. Assusta, sim. Mas, ao mesmo tempo, o sistema de defesa do Israel é muito eficiente. Já 90 quilômetros para lá, em Gaza, para os palestinos, a situação é muito pior. Eles estão sofrendo como nunca, segundo eles, com os bombardeios da aviação e da artilharia de Israel. O pior que eles já viram. E olha que a invasão por terra ainda nem começou. Para os israelenses, a principal preocupação é a possível entrada do Hezbollah nessa guerra. O grupo libanês é muito mais forte, muito mais bem armado do que o Hamas. Já tiveram uma certa troca de bombardeios dos dois lados nos últimos dias. Os principais esforços diplomáticos estão sendo feitos exatamente para evitar uma guerra maior. Mas hoje, o governo do Israel já mandou a retirada das pessoas que moram em 28 comunidades que ficam junto à fronteira com o Líbano.